Música No primeiro vídeo que falei sobre o PTC Elite Books Tive uma dificuldade Acredito que o anunciante seja descontado por essa visualização A administração fica com todo o dinheiro Já que o usuário não recebe sua parte Não sei quando o problema será resolvido Se você pensou que o problema é só com você Perceba que o problema é geral No segundo vídeo também O PTC Elite Books está com concurso de indicação Válido até o dia 30 de julho de 2017 É o primeiro concurso desde a volta do site O usuário que conseguir a maior quantidade de indicados Ganha 50 reais E um ano de conta premium Quem ficar em segundo lugar Que gata desgraçada Quem ficar em segundo lugar Sai para lá Quem ficar em segundo lugar Sai Quem ficar em segundo lugar Ganha 30 reais E 6 meses de conta premium Quem ficar em terceiro lugar Quem ficar em terceiro lugar Ganha 30 reais Ganha 30 reais Quem ficar em terceiro lugar Ganha 30 reais E 3 meses de conta premium Quem ficar em terceiro lugar Quem ficar em terceiro lugar Ganha 30 reais Ganha 30 reais Sai 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 para lá Sai para lá Amor Quem ficar em terceiro lugar Glória miesz работать Quem ficar em terceiro lugar Se deixa em terceiro lugar A viá A viá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal